Mensagem de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier Meus amigos, muita paz! Todos os comentários alusivos à evangelização constituem escasso material expositivo da verdade à vista das angustiosas transições que o planeta atravessa. Mas, realmente, o progresso da inteligência atinge culminâncias. Todavia, o sentimento do mundo permanece enregelado. Hoje, dilatarmos os setores do bem vivido e do amor aplicado com o Cristo a fim de atendermos aos compromissos assumidos em época recente. O Espiritismo, pois, não consiste num sistema de pura indagação científica para que a filosofia se enriqueça de novos sofismas. Necessário que compreendamos em sua fonte não só o manancial de suprimento às convicções substanciais com relação à sobrevivência. Nosso intercâmbio pecaria na base se estivéssemos circunscritos ao campo de mera demonstração da realidade espiritual por meio dos jogos de raciocínio. Reduziríamos a doutrina que nos felicita a simples ministério de informações, sem programas redentores para a vida em si. É por isso que jamais nos cansaremos ao apelo ao nosso entendimento para que a terceira revelação represente para nós todos a gloriosa escola de reajustamento mundial no cristianismo redivíduo. Somos nós mesmos os atores do milenário drama evolutivo. De século a século, revezamos-nos no trabalho retificador, intentando o empreendimento da salvação final. Inventamos mil sistemas científicos, filosóficos e religiosos para definir equações de enigmas do destino e do ser. Embora nossos conclaves políticos e acadêmicos a se repetirem anualmente através de eras, remetamos sempre a iniciativas de dolorosas e sangrentas aventuras de guerra. Dominamos-nos ainda considerando coletivamente o problema, o ódio e o orgulho, a discórdia e a vaidade, com seu velho cortejo de misérias, que permutam as máscaras da civilização em civilização. Em verdade, porém, se temos sido coletados pela clemência divina, no curso do tempo, é imperativo reconhecer que as leis universais não foram criadas inutilmente. Vivemos em razão disso, torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos de experiência humana. A obrigação é essa que somos compelidos a cumprir, se não quisermos sobsobar nas tragédias coletivas que o nosso século se represa. Em outros lugares da Terra, o Espiritismo ainda não conseguiu revelar suas finalidades e objetivos. A curiosidade, que é sempre benéfica quando se alia ao trabalho e ao respeito, mas que é sempre ociosa e perdulária quando não se submete aos impositivos do serviço nobre, converte-nos o movimento renovador em puro domínio da consulta indesejável ao plano invisível, como se trouxéssemos a detestável tarefa de suprimir as experiências e lições aos aprendizes. A especulação é a única atividade que aí prevalece, eliminando-nos precioso ensejo de cooperação para o reajustamento que o planeta reclama. Amarguras surpresas, contudo, aguardam invariavelmente os companheiros que estimam a contemplação do fenômeno sem adesão ao esforço reconstrutivo. Nós, entretanto, que tivemos a aventura de ambientar o Evangelho, esse Evangelho renascente, exumando das cinzas a que foi condenado pelo sectarismo, guardamos o júbilo de reviver as manifestações abençoadas do Mestre Divino, quando a redenção vinha da humidade de sofredores das catacumbas. Como outrora, o mundo se encontra num período mais crítico dessa evolução político-religiosa. Antigamente, o patriciado romano se sentia suficientemente forte para afrontar a tormenta, mas, no fundo, não conseguiu forrar-se as consequências funestas do espírito odioso de dominação indébita. E hoje, enquanto poderosas nações da Terra presumem exercer funções de hegemonia, eis que a renovação compulsória do mundo exige o devotamento daqueles que se ligam a Deus através do caráter enobrecido pela fé e pela virtude. E com semelhante enunciação, não desejamos, de modo algum, invadir a seara de vossas ações no campo evolutivo. Não fomos, vós e nós outros, convocados à mordomia dos bens que se transferem de mão em mão no tesouro perecível da Terra. Recebemos o Ministério da Luz Espiritual. E não podemos esquecer que, se milhões de irmãos nossos podem recorrer à palavra direito, nos círculos do mundo, a nós todos cabe, com Jesus, o dever, simplesmente o dever de servir em nome, em seu nome, sem exigências. Estejamos, pois, atentos às obrigações que nos foram deferidas. Iniciemos cada dia novo trabalho de evangelização em nós mesmos, estendendo essa atividade àqueles que nos cercam. A doutrina nos aves gloriosas, portas de colaboração fraternal. Perdendo a esfera da posse transitória, ganharemos sempre nas possibilidades de conquistar a luz imperecível. Não duvideis. Movimentos enormes de discórdia humana se processam instante a instante, enquanto as armas descansam ensarrilhadas. E a guerra, com a sua corte de aflições e angústia, não cedeu ainda um centímetro de terreno ao edifício da paz verdadeira. Por quanto o ódio e a crueldade permanecem instalados no coração humano. Não esperemos o êxtase dessa nova aurora, mantendo-os no circuito, esse círculo estreito da crença inoperante. Se o Senhor nos conferiu olhos para o deslumbramento e ouvidos para a harmonia, deu-nos igualmente coração para sentir, mãos para agir, mente para desconsiderar e descontinuar, obedecer, orientar. Essa obra da criação terrestre foi edificada, mas ainda não terminou. Milhões de missionários do progresso humano em si laboram ativamente nos campos diversos em que se subdivide a prosperidade do conhecimento. E nós outros, contudo, fomos conduzidos ao santuário para essa preservação da luz divina. Mantenhamos assim nossas lâmpadas acesas e acima da perquisição coloquemos a nossa consciência. A hora é significativa e impõe tremenda luta. Só os filhos da renúncia poderão atender, tanto quanto é preciso a expectativa da esfera superior. Não convertamos nosso esforço, todavia, em couro de lágrimas. Entendamos a gravidade do minuto. Entretanto, elevemos o coração ao sol da confiança em Cristo. Sejamos fiéis trabalhadores da sua causa na terra. Traços que sois de intercâmbio entre os dois planetas, não vos prendais excessivamente ao vale escuro que vos prenda aos pés. Fixai, sim, a mente nos círculos sublimes, onde se localizam as fontes, essas fontes que nos suprem de energia, e emanados uns aos outros, ao mesmo labor santificante. Marchemos para a frente, identificados naqueles que ainda e sempre se repete para os nossos ouvidos frágeis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Emmanuel, para nossa reflexão, fé e vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim.